Pessoal, vamos falar sobre três leis absurdas que seu Jair sancionou nos últimos dias. Seguro para entregadores, ICMS interestadual e proibição do buzzer. Muito ruim. Será que ele precisava mesmo ter sancionado essas leis? Não poderia ter vetado? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Conrado Serpa, Bob Dias e mais um monte de gente. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Então, as três leis são terríveis, terríveis, terríveis. Ok, elas foram aprovadas pela Câmara, aprovadas pelo Senado, seguiram todo o rito legislativo, foram iniciadas na própria Câmara e no próprio Senado, então é coisa que não tem a mão dele no início dela. Mas será que ele não poderia ter vetado isso? Primeiro vamos falar sobre a lei. O que são essas leis? A primeira é um absurdo de exigir seguro para entregadores de aplicativos. Então, quem faz entrega para o aplicativo, iFood, Uber Eats, aliás, Uber Eats até encerrou a sua atividade aqui no Brasil, em parte devido a essa lei, mas teve outras coisas também, a gente vai falar mais sobre isso. Então, o entregador ali, ele hoje recebe um valor dessas empresas, agora vai acontecer, como já aconteceu na Inglaterra e outros países que aprovaram leis similares, mas agora o valor que ele recebe vai ser um pouco menos, porque o iFood vai reter um pouquinho para fazer esse seguro que agora é obrigatório por lei. Ou seja, antes o entregador tinha a opção de fazer o seguro ou não fazer o seguro. Agora ele não tem mais essa opção. O entregador agora é obrigado a fazer o seguro. Você que trabalha fazendo entrega, você vai receber menos para ter o seguro. E aquele negócio, é o tipo da lei que só atrapalha, porque se você quiser ter um seguro desse, você fala, poxa, não, eu acho importante o seguro, vai que eu tenho um acidente, eu não posso trabalhar, fico sem receber, coisa e tal. Nada impede hoje de você fazer esse seguro. O fato de você agora ser obrigado a aceitar esse seguro é realmente um absurdo. Você agora como empregador, você agora como entregador, você não pode recusar esse seguro, você não pode não fazer o seguro. Quem é que se beneficia disso? Empresas seguradoras, lógico, evidente. Algum benefício para o iFood, para o Uber Eats? Não, nenhum benefício para eles. Algum benefício para o entregador em si? Não, nenhum benefício. Porque como eu disse, se você acha seguro legal, você poderia fazer por conta própria, não tem problema nenhum. E agora você é obrigado a fazer. Então, ou seja, só beneficia o quê? Empresa seguradora, que tipicamente está na mão de político. Cara, todas essas três medidas beneficiam políticos no final das contas. Pelo menos o Bolsonaro não aprovou a parte de ticket de alimentação para esse pessoal. Porque, de novo, o ticket de alimentação vai sair do que você recebe, não tem jeito. O iFood, o Uber Eats, ou qualquer uma dessas empresas, eles só intermediam entre você e a pessoa que está comprando a comida. Então, no final das contas, vai sair do seu bolso. Se aumentarem o preço para o consumidor final, o mercado tende a encolher. Então, vai ter menos oferta de emprego, menos oferta de entrega. Então, a saída que tem é diminuir o que você recebe mesmo do iFood ou de outra empresa do gênero. Então, terrível essa notícia, terrível essa lei, só piora a situação e ela escancara aquele problema que existe também na CLT. Então, o pessoal acha que CLT tem um monte de direito trabalhista, não tem nada, é tudo assim. Tudo sai do bolso do trabalhador, já falei sobre isso em outros vídeos. Bom, a segunda lei que ele sancionou foi a lei que proíbe o buzzer. Essa lei foi feita sob encomenda por senadores lá que têm empresas de ônibus, como o seu Rodrigo Pacheco e tantos outros lá no Senado que são donos de grandes empresas de ônibus. Foi feita sob medida para eles. Eles estão sentindo a concorrência de outras formas alternativas de se viajar. Estão preocupados com o passageiro final? Lógico que não. Estão preocupados em manter o dinheiro deles, manter a boquinha deles, o lucro fácil das empresas de ônibus. Sim, eu sei, a maior parte das empresas de ônibus no Brasil está quase quebrando por conta da pandemia e mais um monte de coisa, mas a maneira correta de resolver isso é justamente deixá-las quebrarem e vir a nova leva de empresas muito mais voltadas ao público atual, ligadas por aplicativo, com muito mais liberdade de você selecionar rota, escolher, atender demanda e coisa e tal. Eles querem se prender a esse modelo arcaico de monopólio, que é um absurdo completo. De novo, outra lei terrível, terrível, terrível. Eu ainda acho que essa lei aqui, eu já falei sobre ela em outros vídeos, tem brechas legais que podem ser exploradas pela Buser para continuar operando, mas não tenha dúvida, eles vão cair em cima da Buser para tentar impedir. Então, isso daqui também é outra lei terrível, vai encarecer passagem interestadual, vai dificultar você pegar um ônibus mais barato, para facilitar quem? Quem que ajuda essa lei? Ajuda o seu Rodrigo Pacheco, ajuda os senadores, donos de empresas de ônibus grandes por aí. Só a eles que ajuda essa lei. E, por fim, também a mudança do ICMS interestadual, que o ICMS interestadual perdia validade esse ano, então iria diminuir o ICMS de compras feitas de um Estado para o outro. É lógico, o Senado, como assim roubar menos as pessoas? Tem que roubar mais, o Estado é feito. O Estado é feito para cada vez mais parasitar a sociedade, roubar mais dinheiro das pessoas, mais valor das pessoas. Não pode diminuir imposto. Como assim? Não pode isso. Aí, lógico, os senadores e deputados fizeram esse projeto para basicamente tornar definitivo o que já era temporário até o ano passado, esse ICMS interestadual. E agora Bolsonaro sancionou essa lei também do ICMS interestadual, que também só ajuda político, não ajuda em nada as pessoas. Isso daqui dá uma dica muito forte do que... Qual que é o interesse dos senadores e deputados lá em Brasília? Você acha que algum deles perde meio peido pensando em você, pensando em público, pensando em pessoas? Não. O governo é uma máquina de roubar dinheiro da sociedade. Não serve para mais nada que não seja atender os interesses dos próprios deputados e senadores. Ah, e não adianta trocar, não, porque é tudo a mesma coisa. Não muda. A função do Estado é essa, é roubar. Enfim, Bolsonaro poderia ter vetado essa lei? Poderia. Poderia ter vetado todas as três, não faria diferença nenhuma. Mas é aquele negócio. Ele sabe que está em ano eleitoral, precisa do apoio do Congresso. Então, no final das contas, ele sabe também que se ele vetasse, o Congresso derrubaria o veto completo. Então fica meio sem opção nesse tipo de coisa, não faz muita diferença. O foco que eu falo é sempre esse. Ah, legal, tem deputado, tem senador que busca liberdade, coisa e tal, pode até ter. Mas é sempre temporário, não tem jeito. A tendência do Estado é sempre o socialismo. Ele sempre vai caminhar em direção ao socialismo, em direção a roubar mais você. O caminho é a gente se afastar do Estado. O quanto mais a gente se afastar do Estado, melhor. Não é deixar de votar, não é deixar de participar dessas coisas, porque esse tipo de coisa é até uma forma que o Estado dá para você usar alguma coisa contra ele, né? Pelo menos escolher candidatos que sejam menos lesivos a você, que façam menos coisas ruins. Mas a tendência, no longo prazo, não tenham ilusões. O Estado é uma entidade maligna. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.